As novelas da Globo! A moda sempre esteve na moda, meu povo! E já foi tema central de tramas como Plumas e Paetês, de 1980. E não é que o seu vídeo showzinho fofinho conseguiu reunir as modelos, ou melhor, as atrizes que desfilavam nesse sucesso da telinha? Vamos ver, Suzana. E eu fiz também, eu queria estar nessa... Será que vai aparecer comigo? Eu fiz uma das mulheres daquela que usava assim. Não sei, vai entrar? Acho que não vai entrar. Ah, vamos ver, vai. A gente tá sempre querendo saber qual é a última moda, né? Pois então, gente, em 1980, tava no ar a novela Plumas e Paetês. Você sabe, você sabe, o que é o grito, o que choca... Todo mundo naquela época se falava só de moda. O reencontro marcado de hoje é com as manecas de Plumas e Paetês. Lúcia Alves. Silvia. Amoreira. Sura Berdicelli. Maria Cláudia. Eu quero saber como que era o personagem de vocês. Conta cada uma um resuminho do personagem. Eu era a Amanda. Era uma modelo e que me apaixonei perdidamente porque era o personagem do José Wilker. Como você quiser. Tchau. Tchau, meu amor. O meu personagem se chamava Lídia. Eu fazia uma anti-modelo, né? Então tinha uma coisa meio palhaça, porque eu caía na passarela. Mas elas tinham um certo interesse também de me ter ali por conta desse interesse no meu irmão, que era o José Wilker. A Melina era uma garota de família rica e ela quis ser modelo e tal. Enfim, acabou realizando o sonho dela. Ai, Dorinha, outra baixinha. Ah, Luísa, olha que carinha linda que ela tem. Elas falaram tudo isso, mas a que fazia velha na história era eu. Que era ex-modelo, que trabalhava na agência e que morava com essas malucas e que ficava aconselhando todas as loucas a ficarem normais. Olha isso daqui, Amanda. 1.500 cruzeiros de luz esse mês. Quando é que a gente vai parar desse jeito? Oi, Dorinha, que susto. Calma. Não, não, não é possível. A Veroca era uma destrambelhada que namorava um rico. Ela era a loucura da casa, a alegria e a loucura. Não tem mais iogurte. Não, acabou agora. Não é possível. Como é que é isso? Vou acabar me nomeando chefe da geladeira. Eu quero dizer que o sucesso da novela nós devemos muito ao Marquinho figurinista. Porque ele fez tudo, ele inventou tudo, as nossas roupas. Ele pegava fio de cortina, enrolava aqui, ficava lindo, como se fosse um colar. Eu olho assim, quando eu vejo pedaços do Plumas e Paiteias, eu fico encantada. Porque na época, tudo isso virou realmente moda. Ele também fazia um corte, uma coisa assim, de prender o cabelo. Penteado de lado. É assim, você faz um pra cá e um pra lá. Fica aquele zigue-zague. Eu tinha franjinha, era um meio chanel, mas também coques puxados, muito gel. Então eu tinha uma necessidade também de crescer, porque eu fazia um personagem que a princípio era mais baixinha do que as outras. Mas o que marcou mais pra mim, na Lídia, é porque ela era anti-maneca. Que queria ser maneca de qualquer maneira. Música, qual era a música da época? Não, a música da abertura da novela. Como que era a música? Você lembra a música? Você sabe... Ai, gente, eu não vou me deixar desafinar sozinha. Canta comigo, canta. Gente, com todas as plumas e paetês, então, que eu amei conversar com vocês, como é que se dá o pivô? Ai, gente. Olha o pivô lá. Como é que se dá o pivô? Aqui, ó. Maravilhoso. Meninas lindas, muito obrigado pela participação. Demais, né? Muitas amigas minhas que aí que eu não vejo há muito tempo. Lúcia Maria Cláudia, beijo, 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 escura. Adorei essa do pivô da Lúcia. Muito bom, meu amor. Você sabia que o pivô era aquela voltinha? Sim. Mas ela falou como piada, né? Muito bom.